A Cassiane, a Cassiane, a Cassiane, vai lá você agora. É do Brasil! É pra ter tudo quando é tipo de música. Não, isso! Entendeu? Agora é disso. É pra ter tudo quando é tipo de música, é pra todos, entendeu? É essa que dá a audiência, essa mistura. Essa mistura, você fica bom. Vai lá, Cassiane, vamos cantar. Obrigada, querida. Vai lá. Cassiane, o Brasil! Eu creio que o meu Deus ainda opera milagre, você crê? Você que tá em casa também, se você crê, Ele pode operar o milagre que você precisa e na área que você necessita. Fecha os seus olhos e canta comigo, vai. Fecha os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Só depende de você, viu? Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toque agora Estenda a mão É o senhor do Brasil O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar O meu Deus vai onde ninguém vai Ele vê o que ninguém vê Ele toca onde ninguém consegue tocar E ele sara onde ninguém consegue sara Se você crer, fale com ele agora Aleluia Eita, meu Deus do Senhor A luz de Deus Olha só Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ouviu falar O nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava E ele ainda cura, eu creio A esperança Nela voltou Pois naquela hora ali Jesus Passava Mas existia Uma multidão O que que ela fez, hein? Ela rompeu Tocou nele E foi Curada Toca nele agora É a tua chance Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toca agora Estenda a mão Estenda a mão O milagre pode acontecer O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Você crê? Rompe a multidão E toque nele Virtude sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Ele vai curar você Eu creio nisso Levanta a sua mão A senhora Você que está aqui E você que está em casa Levanta a sua mão E creia pela fé Com o seu coração Que o Mestre pode passar E onde você está E Ele já te viu O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar A paz Receba já Receba a cura O teu milagre Ele está aí Aleluia Estenda a sua casa Tudo ao vivo aí Muito obrigado Obrigado